Música Olá meus caros, aqui é o Corvo. Do vídeo de hoje do segmento Melody and Crovid Eye, tenho o imenso prazer de receber mais uma vez no canal o compositor e baixista Caio Vidal, membro da banda nacional de heavy metal Icon of Sin, que está divulgando seu primeiro álbum de estúdio. O trabalho foi dirigido e supervisionado por Serafino Perudino, presidente da renomada gravadora de fama internacional Frontiers Records. Tratando-se de uma banda brasileira iniciante, impossível não reconhecer o grande efeito de assinar contrato com uma gravadora deste calibre, que trabalha com nomes consagrados como Whitesnake, Your Land, Journey, Primal Fear, Blue Oyster Cult e Mr. Big, só pra citar alguns. Desde já, e o reconhecimento aos membros da banda, e todos os demais profissionais envolvidos que contribuíram para tornar a Icon of Sin realidade. A banda é formada pelo vocalista Rafael Mendes, os guitarristas Sol Pérez e Matheus Cantaliano, o baterista CJ do Biela e o baixista Caio Vidal, meu entrevistado de hoje. Não é a primeira vez que tenho o prazer de bater um papo com o Caio, visto que ele é o compositor do tema musical, feito exclusivamente para o meu canal. Esta agradável melodia que vocês sempre escutam no fundo, chamada Sonata da Solidão. E previamente ainda tivemos um bom momento de reflexão, onde dissecamos a obra do japonês Akira Yamaoka, o homem que criou a trilha sonora da série de games Silent Hill. Olá meus amigos, olá Corvo. Aqui quem está falando é o Caio Vidal. Vocês podem me encontrar aqui no Youtube como CJ Vidal. E estamos aí mais uma vez, muito feliz e muito grato por essa oportunidade de fazer parte de mais um vídeo do Cantinho do Corvo. Esse canal que eu sou tão fã, acompanho há tanto tempo, e que na minha humilde opinião é um dos melhores aqui da plataforma. No Youtube não tem, pelo menos em questão de conteúdo, não tem canal para bater o Cantinho do Corvo não, hein? Mas é isso aí, dadas as minhas apresentações, vamos começar as respostas, o bate-papo aí sobre a minha ansiedade em relação ao lançamento do disco. O que eu posso dizer é que eu fiquei mais ansioso no começo, quando estávamos lançando os singles ainda, o clipe da Shadow Dancer, e logo em seguida da Night Bridge, eu confesso que fiquei mais impactado, mais eufórico, naquele primeiro momento, sabe? Até porque foi o primeiro momento de apresentar a banda para o público. Mas agora o disco já está entre nós, né? Para todo mundo ouvir. E o que tem sido um alívio para mim é que pelas reações, pelas críticas que eu tenho acompanhado, a galera está gostando. Pelo menos de modo geral, a galera tem abraçado e tem curtido demais o nosso som. E isso é um grande alívio para mim, porque esse trabalho, o Icon of Scene, é uma banda lançada por uma gravadora, né? Pela Frontiers, que é uma das maiores gravadoras de heavy metal do mercado hoje em dia. Então é uma responsa, cara. Eu já gravei um disco com a minha primeira banda, o Anki, só que foi um trabalho completamente independente. Tudo tirado do nosso próprio bolso, claro, feito com toda atenção e cuidado e recursos que eram possíveis para nós na época. Mas ainda assim não é a mesma responsabilidade de estar sendo contratado por uma gravadora. É como qualquer relação de trabalho entre contratante e contratado. Se você não atender a proposta do teu chefe, cara, a expectativa que ele tem em cima do teu produto, provavelmente você vai rodar, cara. Vai ser mandado embora, o mercado do entretenimento não é para os fracos. Mas é isso, nós como banda, acredito que entregamos o melhor disco possível com o tempo e o recurso que nos foi dado. O resto é o público que diz. E, cara, mais uma vez, falando sobre a Frontiers aqui, é difícil até colocar em palavras o que a gente sente. Acredito que eu falo por todos da banda. Você fazer parte de uma equipe, de uma gravadora que tem contrato com, ou já teve, no caso, com músicos do naipe de Michael Kiske e Orn. Mano, eu não sei, cara. Acho que não caiu a ficha, sabe? Eu sou muito louco por esses caras. Mas acredito que o sentimento seja mais ou menos, sei lá, vamos viajar aqui. Você é um escritor novato de horror e consegue lançar o seu primeiro livro pela mesma editora que lança Clive Barker ou Stephen King. Acho que é por aí o sentimento. Este deve ser um momento realmente marcante na vida de todos os membros da banda, não tenho dúvidas. O que posso dizer a vocês é que desfrutem o máximo possível de todas essas emoções, que absorvam todos os elogios merecidos com muito tato, e as críticas negativas que saibam filtrá-las e selecionar aquelas que sejam honestas e que prezam pelo desenvolvimento da banda. Mas vamos lá, tenho algumas perguntas a lhe fazer. Não apenas como ouvinte, mas também como um crítico de música. Pelo fato de apreciar toda a tagarelice que publico nesse canal, já deve estar acostumado com a minha típica acidez e ciente de que, com você e o restante da banda, minha postura não vai ser diferente, certo? Pergunto sobre aspectos que penso serem relevantes e tento expressar meus sentimentos de maneira muito transparente. Creio que esta é a melhor forma de respeitar a você, seus colegas de banda e também aqueles que dedicaram alguns minutos do dia para nos ouvir aqui. E agradeço pela confiança e pela liberdade de perguntar tudo o que quero. Será com um incômodo que darei o pontapé inicial neste bate-papo? Antes de entrevistá-lo, eu tive um breve contato com algumas entrevistas prévias da Icon of Sin. Em virtude do contato que tive com você no passado, conheço razoavelmente seu perfil como músico. Mas isso não se aplica aos demais membros da banda. E portanto, tentei fazer meu dever de casa e conhecer um pouquinho mais sobre o Rafael, o Sol, o Matheus e o CJ. E o que chamou muito a minha atenção, e me incomodou profundamente, preciso dizer, foi a maneira como a Icon of Sin tem sido abordada até o momento nas entrevistas e matérias. Postura que espero que mude nas próximas, para outros veículos midiáticos. Tem o sentido que a banda tem sido abordada nas entrevistas como a banda do Rafael Mendes. E não me leve a mal, Rafael é um grande vocalista. Sua técnica é excelente, muitíssima apurada, e o alcance e controle vocal simplesmente maravilhoso. Para quem não sabe, o Rafael se tornou bastante popular nas redes sociais por interpretar clássicos do metal, no estilo do vocalista Bruce Dixon, do I Am Aiden. Merecidamente, hoje, ele tem vários seguidores e apreciadores do seu trabalho, que observam, avaliam, e também vão desejar debater cada mínimo aspecto de tudo que ele faz. Mas as entrevistas feitas até o momento têm se esquecido de um aspecto muito importante, que a Icon of Sin é um esforço conjunto, que estamos falando de uma banda e não de um projeto de carreira solo. Temos aqui cinco membros dando o máximo de si, muito engajados, e executando seus respectivos papéis para fazer a engrenagem do álbum funcionar. É esperado que os ouvintes coloquem muito assento nos vocais do Rafael pela evidente similaridade com o Bruce Dixon. O que grita inicialmente aos ouvidos é esta semelhança. Entretanto, para o bom ouvinte, o ouvinte mais clínico, já nas faixas de abertura, a parte instrumental começa a ganhar um protagonismo absurdo. São composições bem escritas e tocadas com muito arrojo, sem falar do ótimo trabalho de produção. Em outras palavras, Tem-me incomodado até o momento o assento que os entrevistadores e comentadores têm dado aos vocais do Rafael, se esquecendo da qualidade musical que o álbum de vocês apresenta, da parte instrumental da banda. É material de alto nível. Esperar este tipo de postura dos ouvintes é natural, mas de profissionais jornalísticos, de maneira nenhuma. O Rafael é um baita vocalista, com uma carreira promissora enorme pela frente. Mas é papel do jornalismo não apenas dizer o óbvio. O que deve ser feito pelos entrevistadores é retirar aquela cera de ouvido do ouvinte, para que este escute o que está acontecendo musicalmente no álbum, a razão dele ser tão bom, e não apenas um projeto solo do Rafael, focado exclusivamente em seus vocais. Está longe de ser o caso. É compreensível que o Rafael, do ponto de vista estratégico, seja o garoto propaganda. Ele é muito bom para ignorar. Tem um talento fora do normal. Mas a similaridade com os vocais do Bruce Dixon, não podem tornar o público surdo para o restante do álbum em si. O que nós temos aqui, com Icon of Sin, é um vocalista apaixonado e influenciado por Bruce Dixon, mas também outros quatro instrumentistas muito habilidosos. Com influências musicais de bom gosto, e que não deixaram que esta banda se tornasse uma mera cópia do I Am Aiden. Posso ouvir também nas composições e influências de Ron James Dio, e principalmente do Judas Priest. A bagagem que Sol, Matheus, CJ e você, Caio, trouxeram para o álbum, é sensacional. E foi a união da competência de vocês, somado ao talento enorme do Rafael, aquilo que fez deste álbum marcante, e muito além de uma mera cópia da lendária Dama de Ferro. E por isso a minha insatisfação com todas as entrevistas que li até o presente momento, porque o papel do entrevistador é de ajudar o público a enxergar, e no caso também ouvir, além do óbvio, a conhecer a banda musicalmente para além dos vocais do Rafael. Sendo assim, após este meu sincero desabafo, faço o que tem sido negado a vocês até então, a serem reconhecidos como uma banda, uma força de cinco membros em conjunto, de influências musicais do heavy metal tradicional, que em choque, nos brinda com um excelente álbum. O que eu honestamente desejo que você faça, é falar sobre a banda como um todo, se apresentar um pouco mais, falar das suas influências, e apresentar também o Sol, o Matheus, o CJ, e também o Rafael. Porque como eu disse, a Icon of Sin, este álbum, é o reflexo de vocês cinco, e todos, todos, tem destaque aqui. Passo a palavra a você, meu caro. O espaço é seu. Cara, essa é uma questão meio complicada, meio chata mesmo, mas eu entendo. A gente como músico sempre quer ser reconhecido pelo nosso trabalho, né? Sempre quer ver o nosso nome nas entrevistas, ver alguma nota falando sobre a gente. Mas, cara, é normal isso. No meio heavy metal, o vocalista, ele é o centro das atenções, né? Ele é o cara que, digamos, é a cara da banda, né? E no caso da Icon of Sin, eu acredito que isso seja mais forte, porque o Rafael é um vocalista que já tinha uma visibilidade na internet, nas redes sociais. Ele já tem um público. E a própria banda nasceu da vontade da gravadora de lançar um disco com o Rafael, entende? Apesar de não ser um disco solo do Rafael Mendes, nós somos uma banda, né? Eu vejo com certa até normalidade esse tratamento que os veículos têm tido. Apesar de não achar justo, porque todos os músicos da banda são incríveis, cara. Cada um tem luz própria e tem no mínimo um disco lançado, cara. Então, aproveitando o gancho, eu vou começar a falar um pouco de cada um dos membros da Icon. Então, eu vou começar pelo Matheus. Matheus Cantaliano, guitarrista da banda. E ele é o único membro que eu não conhecia antes. Eu conheci o Matheus na primeira reunião de banda que a gente teve. E é engraçado que a impressão que você tem do Matheus quando você conhece ele pessoalmente é que ele é um cara muito fechado, muito tímido, né? Ele passa esse ar de um cara quietão, fala baixinho, bem tranquilo. Mas no palco, tocando, ele vira outra pessoa, cara. Ele tem uma presença muito heavy metal mesmo. Eu diria até que eu acho que ele é o membro da banda que tem mais uma cara de heavy metal raiz, assim. Inclusive, isso reflete tanto no visual dele quanto nas outras bandas que ele tem. E uma dessas bandas que eu gostaria de citar aqui pro pessoal conhecer é a banda Creatures. Eu sei que o Matheus é fundador e é um dos principais compositores dessa banda. Então, pra quem curte um heavy metal oitentista, cara, não pode perder. Eles tem inclusive um clipe no YouTube lançado chamado Lightning in My Eyes. Recomendo 100%, caras. Procurem. O instrumental é puro metal dos anos 80, mas com vocal que puxa uma linha mais hard rock, sabe? Aquele vocal mais melódico, bastante trabalhado em harmonias, tem muito reverb também, é gostoso de ouvir. Eu diria que o Matheus é o cara que segura a banda dentro do estilo heavy metal mais tradicional, cara. Claro, como eu já falei antes, a Frontiers mesmo pediu que a gente mantivesse esse tipo de som. Mas o Matheus, ele é o cara da banda que tem mais essa bagagem, que traz mais referências no estilo, até porque é o estilo favorito do cara, né? Próximo membro, esse tem história. Com certeza o cara que eu conheço há mais tempo dessa banda. Sol Pérez, o outro guitarrista da Icon. Que há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu tava começando com o Anki, a minha outra banda, e ele foi o produtor do nosso primeiro EP, auto-intitulado. Então, é um cara que além de ser um monstro das sete cordas, isso mesmo que vocês ouviram, ele toca guitarra de sete cordas, apesar de que na Icon a gente não explorou muito esse lado mais pesado por ser um heavy metal tradicional, o Sol também é um baita produtor. E sobre o estilo, o jeito de tocar do Sol, pelo menos na minha visão, eu acho que ele é o cara mais new metal da banda. Vamos tentar imaginar aqui como seria, sei lá, o Jeff Loomis tocando no Korn, respeitando toda a parte rítmica de riffs do Korn, só que com os solos do Jeff Loomis. Eu acho que é mais ou menos por aí você chega no Sol. E se tiver com preguiça aí de usar a criatividade e imaginar, vai direto procurar o álbum Lunar Manifesto, da banda Semblant. Banda essa que dispensa apresentações, né? Hoje em dia é uma das bandas mais consagradas do metal nacional. Inclusive também agenciada e lançada pela Frontiers. E nesse álbum, o Lunar Manifesto, o Sol mostra muito da sua capacidade como compositor e técnica como solista, que é... absurdo, cara. Não é à toa que eu comparei ele com o Jeff Loomis. E outro disco que o Sol participou como guitarrista e eu acho importante citar aqui, é o disco Cidade Urbana, da banda Albra. É uma banda de metal melódico cristã aqui de Curitiba. E interessante que esse disco foi produzido por um gigante do metal nacional aí, que é o Felipe Andreoli, baixista do Angra. Ele também teve participação do baterista Marcelo Moreira, que na época era a batera do Almar. E no Icon of Scene, o Sol é o nosso guitarrista solo. Pelo menos por enquanto, nesse primeiro disco, o Sol foi responsável por todos os solos das músicas. Agora vamos falar um pouco do CJ e do Biela, o nosso batera. Mais ou menos uns 9, 10 anos atrás, de novo eu voltando no tempo aqui, eu tava no Hangar, que é uma casa de shows aqui de Curitiba bem clássica, né? Aquela típica casa de shows que toda banda começa tocando. E tinha uma banda com um baterista, um molequinho assim, devia ter uns 14, 15 anos. E não é que aquele garoto começou a puxar a introdução da Painkiller pra tocar? Todo mundo, eu acho, que parou pra olhar aquilo. E ele tocou com a firmeza, com a precisão necessária, sabe? Aquela firmeza, principalmente nos pés, que é difícil de ver muito batera adulto tocando. Eu fiquei impressionado. Nos conhecemos nessa noite, acredito que ele viu minha banda tocar também. E a partir daí a gente foi meio que se acompanhando de longe, sabe? Um vendo o trabalho da banda do outro. Às vezes a gente se trombava numa casa de show ali, uma aqui. Mas a gente nunca chegou a ser próximo. Mas agora com o Icon of Sin, a gente começou a trocar umas figurinhas logo que a banda começou. E depois veio a gravação, que daí foi um, digamos, aquele casamento assim, de batera e baixo que tem que rolar numa banda. Deu tudo certo. Mais pra frente eu vou falar mais sobre isso. Agora sobre o estilo do Lubiela. Ele é um cara também dos clássicos. E isso vocês podem reparar tanto no jeito dele de tocar, quanto de se vestir. Pense num cara estiloso. Parece o Malmsteen sentado numa bateria. Inclusive eu sei que ele curte muito os discos do Malmsteen. Principalmente a fase mais hard. E agora falando um pouco sobre as outras bandas que o do Lubiela toca. Eu conheço três. Uma delas se chama Wicked Razor, que é uma banda de hard rock. Outra se chama Hell Gun, que é uma banda de heavy metal mais técnico. E a outra se chama Tal Shall Not, que particularmente é a banda dele que eu mais gosto. Então, pra resumir, o que eu posso falar sobre o CJ do Lubiela como um baterista? Ele é um batera completo. Eu já vi ele tocar rock'n'roll, hard rock, heavy metal, thrash metal. Não importa qual seja o tipo do som, ele passa muita verdade tocando. Dá pra ver que o cara se doa ali na bateria mesmo. E pelo menos pra mim, toda essa energia é o que mais chama a atenção vendo o CJ tocar. Agora eu quero falar um pouco sobre o nosso frontman. Senhor Rafael Mendes. Olha, o mais interessante disso tudo é que eu conheci o Rafael há mais ou menos uns quatro anos pelo canal do Fábio Lima no YouTube. Eu não lembro se fui eu que mostrei primeiro ou se foi o Felp que me mostrou os vídeos do Rafael com o Fábio Lima. E pra quem não conhece, o Felp, Felipe Bagatim, é o guitarrista da minha outra banda, Anki. E a gente sempre foi muito fissurado por Iron Maiden. Nossa, e ver um vocalista, ainda mais um brasileiro, cantando Maiden naquele nível, com aquela semelhança com o Bruce Dickinson. Nossa, eu me lembro bem da gente, dois moleques sentados na frente do PC com o queixo. Sabe aquela cena dos Battletoads? Quando eles enfrentam, quando eles tem aquele primeiro encontro com um chefão de fase, aí esbugalha aqueles dois olhos pra frente e o queixo cai lá no chão. Era tipo isso, eu e o Felp na frente do computador vendo o Rafael Mendes cantando Iron Maiden. Viramos fãs dele a partir daquele momento. E depois eu adicionei ele no Facebook e sempre ia acompanhando o trabalho dele. E mais pra frente, nossa, fiquei feliz demais em saber que ia tocar com esse cara. E quando eu conheci ele pessoalmente, a admiração só aumentou. Porque além de ser esse cara talentoso, esse vocalista incrível, o cara é super humilde, super gente fina. É aquele tipo de pessoa que na primeira oportunidade de ter uma conversa, você já cria um laço, já cria uma amizade, sabe? E sobre o Rafa como vocalista, cara, nem sei o que eu posso falar. Vocês conhecem. É, digamos que é toda a técnica, todo o timbre do Bruce Dickinson nos seus melhores dias. É incrível de se ver. E aqui ele passou uns dias aqui em casa, na época que a gente tava gravando os clipes. E ele pegava o violão e começava a tocar de brincadeira, assim, umas músicas do Maiden. E eu ficava, eu e meu irmão, a gente ficava impressionado. Cara, a gente ouvindo de longe, né? Lavando uma louça ali, escutando o Rafael tocando violão e cantando. Mano, é o Bruce aqui em casa? E o que que tá acontecendo? E é muito natural, é muito fácil pra ele. Eu vejo gente na internet falando que, ah, ele copia, ele imita. Mas não é isso. É óbvio que não é isso. Se fosse uma imitação, uma cópia, muita gente ia conseguir fazer. Ele tem um timbre muito próximo. E ele se moldou como vocalista ao redor da técnica e do jeito do Bruce cantar. Se você for conversar com ele, até a voz dele falando, lembra a voz do Bruce Dickinson falando, entendeu? Então, negativo, não é cópia. Eu já vi muita banda cover de Iron Maiden super competente. Você vê que os vocalistas, eles têm o estudo, eles estudam mesmo a técnica do Bruce. Só que o timbre não é tão parecido. Já o Rafael, ele tem as duas coisas, a técnica e o timbre. Agora, falando um pouco sobre mim, a parte egocêntrica da entrevista. Cara, vamos começar pelas minhas influências aqui, pelo que eu gosto. Eu escuto de tudo, cara. Tudo mesmo. E nesse meio de bandas, eu diria que eu tive várias épocas, assim, de conhecer e ficar viciado num estilo em específico, numa banda em específico. Começando, claro, pelo Maiden, Metallica, Halloween. Essas, digamos, foram as três bandas, eu acho que me moldaram, assim, como músico no comecinho. E aí eu tive minha fase de curtir muito New Metal, todo mundo acho que teve, né? Aquele começo dos anos 2000, escutava Adoidado System, Korn, Sleep Notch, Mud Vein, Mushroom Head, muita banda de New Metal. E até hoje eu ainda curto essas bandas, sabe? Quando eu digo que foi uma fase, não é que foi uma fase passageira que hoje eu não gosto mais. É que foi uma época de descoberta dos estilos e eu fiquei viciado neles, entendeu? Também já tive minha fase do metal melódico, como já disse antes, Halloween foi um pilar pra mim como músico. Gamma Ray, Stratovário, Sonata Ártica, Dragon Force, nossa, Angra mesmo. E entre essas bandas, a maioria delas eu já tive oportunidade de assistir os shows ao vivo e em algumas delas até de participar como banda de abertura, cara. Isso é algo que eu... é uma experiência que eu sei que vou levar pra vida inteira. Não tem preço. Outros gêneros aí que eu comecei a apreciar um pouco mais pra frente, um pouco mais velho, foram o Metal Progressivo. Naquela tríade, sabe? A tríade sagrada pra mim do Progressivo é o Rush, o Dream Theater e Haken, que é uma banda mais moderna de Metal Progressivo que eu amo demais. Até bandas de metalcore, deathcore, esse tipo de heavy metal mais extremo, o Gent também, que é uma vertente mais progressiva desse metal mais extremo. Nossa, eu gosto muito. Principalmente da parte de produção. Mas saindo um pouco dessa parte de rock agora, eu diria que o que eu mais escuto de verdade é trilha sonora. Música de filme, de série, de videogames, é o que eu mais amo na verdade. Inclusive o meu compositor favorito de todos os tempos se chama Nobu Ematsu. E esse senhor fez uma criança que até então não tinha nenhum interesse por música, parar de fazer o que ela mais gostava, que era jogar videogame, dar pause ali no jogo, só pra ficar ouvindo a música, a trilha sonora que tava de fundo durante a batalha ali. Esse era eu jogando Final Fantasy VII quando era criança. Mas voltando pro Icon of Sin, que é o objeto de interesse dessa entrevista, o que eu acho mais incrível é que dá pra trazer não só referências dos clássicos do heavy metal como Dio, Judas Priest, Black Sabbath, mas também dá pra trazer a influência dessas músicas de trilha sonora, sabe? Danny Elfman, Hans Zimmer, o próprio Nobu Ematsu também. Nossas músicas têm referências de praticamente tudo da cultura pop, eu diria. HQs, games, filmes, tanto na questão harmônica, melódica, quanto na questão lírica. É só procurar o que você acha. Perfeitamente. Outro ponto que eu gostaria que comentasse a respeito é sobre o processo de concepção do álbum. Comecemos pelo nome. Algo muito importante pra qualquer banda. Como ele foi escolhido e qual o conceito que vocês criaram para ele? O que os levou a batizar a banda de Icon of Sin? Olha, Corvo, o interessante dessa questão é que o nome da banda só foi escolhido depois que o disco tava praticamente pronto, sabia? Cada música tem uma temática, né? Inspirada em games, filmes, HQs, livros. E uma delas é a Icon of Sin, que é inspirada no game Doom. E a própria Frontiers achou interessante que Icon of Sin fosse o nome da banda. E, poxa, a gente concordou 100% com isso. O próprio John Romero, que é o criador de Doom, é um cara muito do metal. Se você joga Doom e escuta a trilha sonora, putz, aquilo é painkiller pra cima, sabe? Então eu acho que tem tudo a ver. Um jogo que foi inspirado pelo heavy metal mais tradicional, depois vem a inspirar uma banda de heavy metal tradicional mais moderna, sabe? Eu acho que é bem por aí a relação e os motivos pelo qual a banda e a gravadora optaram pelo nome Icon of Sin. E é um nome muito forte, né? Muito simbólico. O Icon of Sin é o nome de um chefe clássico do Doom, que inclusive é o último chefe do Doom Eternal, que foi o último game da franquia. E o Icon of Sin é um demônio gigante super imponente. Inclusive influenciou a banda em vários aspectos, até mesmo de sua identidade visual. Vocês podem encontrar isso na capa do disco e no Lyric Video da Icon of Sin. O âmbito das composições é um assunto sempre relevante pra mim. E uma das poucas coisas que justificam ter um disco físico em mãos. Abrir o encarte, descobrir quem escreveu a parte lírica, a parte melódica e desse modo conseguir montar com mais facilidade um mosaico mental. Compreender de onde parte e para onde estão indo as forças criativas de uma banda. Consultando as informações que a Frontiers Records disponibilizou no site oficial, descobri que vocês trabalharam com a ajuda de Sérgio Mazou, da banda Semblant, e com Marcelo Gelbeck, da Landfall. Dois outros nomes competentes da cena musical nacional, convenhamos, e que tem história dentro da gravadora. Imagino que eles foram importantes também no sentido de apresentá-los a Frontiers. Gostaria que falasse um pouco a respeito, sobre a participação da banda no processo de composição, e o papel de Sérgio e Marcelo, da origem ao produto final. Então, sobre o Sérgio Mazou e o Marcelo Gelbeck, eles foram as duas mentes pensantes por trás da banda em si. O que aconteceu, né? A Frontiers queria montar uma banda para o Rafael Mendes. E quem eram os contatos, as pessoas de confiança que a Frontiers tinha aqui no Brasil? Exatamente o Sérgio e o Marcelo, que fazem parte das bandas Landfall e Semblant, que também são agenciadas pela própria Frontiers, entendeu? Então ficou a cargo desses dois senhores aí escolher os membros da banda, né? Montar a banda, e começar a compor as músicas para o disco. E a dinâmica de trabalho dos dois ficou mais ou menos assim. O Sérgio chegava com as letras, e algumas delas ele já trazia com melodias, ele já trazia cantando, e o Marcelo colocava os riffs de guitarra, encaixava essas melodias e essas letras dentro de uma harmonia, a levada de bateria e tal. Então nós, membros da banda, recebemos as músicas com a estrutura basicamente pronta. Aquela estruturinha, introdução, verso, ponte, refrão. E a maioria, as principais melodias vocais, estavam praticamente prontas. Mas assim, mesmo com a base das músicas, toda a estrutura montada, o Marcelo e o Sérgio nos deram liberdade para colocar a nossa cara, a nossa identidade nas músicas também. Não é só um trabalho de interpretação, como se fosse um cover. A gente criou coisas do zero também, sem contar a pegada de cada um. Eu criei praticamente todas as linhas de baixo, claro que em cima das harmonias que já estavam prontas. Mas teve muita coisa que eu criei ali junto com o CJ, que eu até achei que não ia pra frente, não sei, talvez fugia um pouco do estilo heavy metal clássico e acabou indo, cara. Isso me deixou bastante contente. Eu me senti que tive liberdade, sabe, pra criar em cima do que já estava pré-definido. Tem várias viradinhas ali nas músicas, que o baixo trabalha colado com a batera, que a gente, eu e o CJ, criamos na hora ali de gravar. Eu coloquei alguns trechos que tem até tapping, tem solo de baixo, tem coisa ali que eu fiquei bastante satisfeito no final, porque eu achei que realmente a gravadora pudesse colocar um pé no freio ali, sabe? Não, isso aqui tá muito moderno, tá fugindo um pouco dos anos 80, sabe? Mas acabou que o pessoal gostou e foi pra frente. Mas agora falando um pouco da minha relação pessoal com o Sérgio e o Marcelo, é interessante dizer que foge um pouco da relação profissional, sabe? Eles são amigos pessoais meus. E eu conheço, por exemplo, começando pelo Marcelo aqui, conheço o cara há muito tempo, já faz pelo menos cinco anos, assim, que eu conheço ele primeiramente dos palcos, assim, de tocar aqui em Curitiba na noite, desde quando ele tinha... Quando a Landfall ainda não se chamava Landfall, tinha uma outra formação, um outro estilo, e o nome da banda era Wild Child, a gente chegou a dividir palco em alguns lugares. E mais pra frente eu comecei a frequentar o estúdio dele, né? Ele tem um estúdio de gravação e ensaios, e eu comecei a ensaiar lá. E a gente acabou virando muito amigo, sabe? E o legal é que a gente tem bastante afinidade na questão de composição, assim, porque ele me deixou 100% livre pra opinar sobre as coisas que ele tinha criado pro disco, entendeu? E ele confiou... Eu senti que ele tinha confiança no que eu dizia, não, isso aqui pode melhorar em tal ponto, principalmente na parte de pós-gravação, a parte de mixagem, ele ficava me mandando áudios, perguntando o que eu tava achando disso e daquilo, a gente ficava meio que trocando esses feedbacks, sabe? Isso eu acho que foi muito fundamental pra criar essa unidade no disco. Sem contar que ele é um cara que eu confio 100%, cara, é um compositor que já se provou ser brilhante. Pra quem conhece o trabalho dele na Landfall, sabe do que eu tô falando. Além de ter produzido, ter trabalhado como produtor no disco da Landfall, que foi lançado pela Frontiers, ele é um dos principais compositores da banda, entendeu? Então eu não tenho do que reclamar desse disco da Icon of Scene. E agora sobre o Sérgio, cara, o Sérgio é outro desses que eu, pra falar sobre ele, tenho que voltar uns 10 anos no passado, cara, pra vocês verem há tanto tempo que eu conheço essa galera aí. O Sérgio, pra quem não conhece, além dele ser o vocalista da banda Semblant, ele também é dono do Blood Rock Bar, que é, como o próprio nome diz, é uma das principais casas de show aqui pras bandas de rock, aqui de Curitiba. Então, quando eu tinha meus, sei lá, 18, 19 anos, que tava começando com a minha outra banda lá, o Anki, a gente foi lá no Blood tocar, foi fazer o nosso primeiro show na casa, inclusive foi um dos primeiros shows da banda, cara. Eu acho que foi segundo ou terceiro show da gente como banda, tocando som próprio. A gente fez um show curto, eu acho que uns 40 minutos de show, era um festival de bandas novas, tocamos alguns covers e umas três músicas autorais. E ele assistiu o nosso show nesse dia. E aí, depois do show, ele veio falar comigo, cara. Parabenizou demais, falou que tinha curtido o nosso som. Eu até me surpreendi, porque, naquela época, a gente era uma banda embrionária, sabe? A gente ainda não tinha noção de que identidade a gente queria pra nós. Então, isso se refletia no nosso som, ainda era tudo muito experimental. E o Sérgio, depois do show, veio elogiar a gente, cara. Veio conversar e... Ele basicamente virou um conselheiro pra nós. A partir dali, a gente começou a tocar frequentemente no Blood e foi ele que me apresentou o Sol. Como eu tinha comentado ali, o Sol Pérez gravou o nosso primeiro EP da banda Anki e foi o Sérgio que foi lá e me deu aquele empurrão, né? Cara, vocês têm um som legal, vocês têm uma banda que tá fazendo um som próprio de responsa e vocês precisam de um material pra mostrar. Vocês precisam ter um cartão de visitas, né? E aí, logo em seguida, eu já entrei em contato com o Sol e ele produziu o nosso primeiro EP. Mais uns anos pra frente, a gente tava com música suficiente pra lançar um álbum. Então a gente entrou naquela procura por produtores, com quem, em que estúdio a gente podia gravar o nosso primeiro álbum de estúdio. E mais uma vez, o Sérgio ajudou bastante nesse sentido porque o Semblant tinha acabado de gravar seu segundo álbum de estúdio, o Lunar Manifesto, e eles gravaram em São Paulo com o produtor Adair Dalfenbach, que na época trabalhava em São Paulo, hoje em dia o cara trabalha em Los Angeles, ele é... Putz, não tenho o que falar do Adair, cara. Ele é um cara genial. É um dos maiores produtores de metal da atualidade. E aí o Sérgio chegou pra nós. Ó, o Adair é o cara. É o cara que, pro som de vocês, ele é o melhor produtor que existe no momento. Então vocês têm essa escolha. Vocês podem lançar o primeiro álbum de vocês na melhor qualidade possível, né? E a gente já acompanhava o trabalho do Adair na época. Eu e o Olek, que é um dos guitarristas do Anki. Somos muito fãs de uma banda lá de São Paulo chamada Project 46, que por um acaso é uma banda que sempre gravou discos incríveis com o Adair. Então a gente já tinha como referência, a gente já tinha ideia de gravar com ele. E aí o Sérgio deu esse empurrão pra gente tomar a decisão final. Outra ligação interessante que eu gostaria de citar aqui, mais como uma curiosidade, é que, pô, gravar um disco, um álbum completo de metal não é barato, né? A gente precisava juntar uma grana colossal pra gravar um disco de responsa. E como uma banda underground de som autoral consegue levantar dinheiro? Não é fácil. Então a gente resolveu fazer um tributo a Judas Priest pra tocar na noite. E todo o cachê que a gente pegava com esse tributo, a gente juntava num caixa pra pagar esse disco. Então, basicamente, a gente pagou o nosso som autoral fazendo cover, entendeu? E foi mais ou menos um ano e meio, dois anos, tocando o Judas Priest direto. Inclusive tocando no Blood, né? O bar do Sérgio. Então, eu achei interessante contar essas histórias pra dizer que o Sérgio e o Marcelo são caras que acompanham aí minha caminhada como músico aqui na cidade há muito tempo mesmo. Então a gente tem uma história e uma amizade, né? Além do profissional. Interessante. Um assunto que abordei previamente aqui no canal foi acerca do processo de gravação e produção de um álbum na era digital, como ele mudou drasticamente se comparado com a era analógica e num contexto anterior ao Napster, onde a indústria da música era indiscutivelmente mais abastada financeiramente. Muitas pessoas não se dão conta disso, mas álbuns musicais raramente são gravados presencialmente no século XXI, com todos os membros de uma banda, engenheiros de som e produtores dentro de uma mesma sala. As pessoas normalmente assistem documentários do I Am Aiden, do Metallica e bandas mais consagradas acreditando que aquilo é a norma quando estamos gravando um álbum. E na verdade não é. Porque primeiro de tudo, reunir uma banda no mesmo lugar, com membros morando em diferentes locais do país, ou até em países diferentes, é um processo extremamente caro. Envolve logística, transporte, alimentação, hospedagem e por aí vai. Está muito além do simples aluguel de um bom estúdio para se produzir um álbum de qualidade, o que por sinal também não é barato. Só bandas milionárias na era digital realmente gozam do privilégio de se reunirem no mesmo espaço. E por sinal, algumas delas só não fazem por pura preguiça, ou porque é simplesmente mais prático e cômodo produzir tudo à distância. Importante não esquecer, ainda ao fato de estarmos em um contexto pandêmico também, o que dificulta dificulta qualquer tipo de encontro. Sendo assim, minha questão atual tem dois enfoques. Primeiro, gostaria que falasse como você, enquanto músico, se sentiu participando de um processo de gravação e produção à distância, o tipo de assessoramento que recebeu, como foi o diálogo entre os membros da banda, com os demais produtores e compositores. Enfim, como vocês trabalharam para juntar todas as peças do mosaico. E a segunda coisa que eu gostaria que falasse é sobre os clipes, os singles para as músicas Shadow Dancer e Nightbreed. Obviamente, vemos que neles todos estão juntos, que tiveram de se deslocar para fazer as filmagens. Penso que houve planejamento para gravar os dois vídeos neste mesmo encontro. Não necessariamente no mesmo dia, mas numa mesma época, imagino. Como foram as gravações e o ambiente? Conte-nos também sobre a relação com os demais profissionais envolvidos, com as câmeras, o diretor das filmagens e as atrizes que aparecem nos vídeos. Nos dê uma percepção de contexto, por favor, e do nível de profissionalismo e planejamento envolvido. Ok, sobre o processo de gravação, ele começou pelo baixo e pela batera, mais ou menos na segunda metade de setembro, se eu não me engano, de 2020, né? E a gente resolveu fazer, na verdade foi a ideia do Marcelo, de uma forma um tanto diferente, pelo menos para os dias de hoje, como as bandas costumam fazer hoje em dia, foi um pouco peculiar. Eu e o CJ gravamos simultaneamente, eu em uma sala com baixo e ele na outra sala com a batera. Para mim, isso funcionou 100%, porque antes de gravar, a gente não teve tanto tempo de ensaiar com uma banda completa num estúdio, sabe? A gente estava no momento da pandemia, a gente ainda está, na verdade, e além disso, a gente teve pouco tempo para entregar esse trabalho. Então, essa escolha de gravar junto baixo e batera para mim foi muito legal, porque a gente teve tempo de se entrosar melhor, de criar frases juntos e de colar ali, bumbo com baixo, as viradinhas todas foram bem casadas. Vocês que já estão escutando o disco aí podem perceber que o trabalho de baixo e batera está bem legal, está bem entrosado. Então, foi assim que a gente começou. Claro, antes de começar a gravação, até antes de começar os ensaios, o Marcelo e o Sérgio já mandaram todo o disco pré-produzido, com as músicas sendo tocadas pelo Marcelo, a bateria programada e o Sérgio cantando a maioria das melodias para a gente conhecer as músicas, pelo menos conhecer o protótipo de cada música. E depois, na hora de gravar, foi isso. Começando pelo baixo e batera, daí foi o CJ numa sala, eu em outra, e o Marcelo comandando tudo ali da mesa. A segunda etapa foram as guitarras e, para finalizar, o Rafael veio da cidade dele. Para quem não sabe, ele é de Cachoeira, no Espírito Santo, e ele veio para Curitiba só para gravar os vocais. Então, tirando a parte de pré-produção, que foi inteiramente feita pelo Marcelo e o Sérgio, eu acredito que essa parte de gravação de banda deve ter sido feita em mais ou menos um mês e meio, dois meses. Foi bem corrido, cara. E mais corrido ainda para o Marcelo, que, além de tudo, ainda teve que fazer toda a parte de mixagem para entregar para a gravadora. Lembrando que a gente não gravou remotamente, tudo foi gravado presencialmente no estúdio do Marcelo, claro, tomando todas as devidas precauções por conta do Covid. e tiveram algumas partes que a gente gravou de casa. Eu acredito que os solos do Sol foram todos gravados em casa mesmo e o Sol gravou na casa dele e teve alguns ajustes, alguns trechos de baixo que a gente resolveu mudar que eu gravei aqui de casa mesmo. Mas, pô, acho que 95% do disco foi feito no estúdio do Marcelo. Então, foi tudo muito fluido, muito fácil, porque o Marcelo, além de produtor, ele era o compositor das músicas. O Sérgio também, ele chegou a aparecer no estúdio em alguns momentos, opinou, deu ideias. Então, foi uma dinâmica de trabalho que eu considero que não teria como ser melhor, entendeu? Foi a mais ideal pro momento e pro tempo que a gente tinha. Agora, sobre os clipes, a gente terminou de gravar o disco ainda no final de 2020 e logo depois que virou o ano, agora no finalzinho de janeiro, o Rafael voltou aqui pra Curitiba, ficou aqui em casa por três semanas pra gente poder gravar os clipes. Primeiro veio a Shadow Dancer, que nós gravamos toda a parte de banda, lá no Blood Rock Bar, que é o bar do Sérgio, né? E a parte com atores foi gravada em algumas ruas conhecidas da cidade e em um outro pub que agora, infelizmente, me foge o nome, cara. Se alguém souber e poder comentar aí, eu agradeço. E, cara, a Shadow Dancer é inspirada no jogo que também se chama Shadow Dancer, né? Um jogo de Mega Drive e todo mundo já percebeu que ela fala sobre ninjas. E o mais legal é que o ninja que aparece no clipe, ele é um ninja de verdade, tá? O cara é professor de ninjutsu aqui de Curitiba. E fora ele, toda a equipe de gravação, de produção do clipe, cara, foi 100% parceira no dia. Eu não quero cometer a injustiça de começar a citar nomes aqui porque eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo, mas nos clipes, no próprio clipe da Shadow Dancer nos créditos lá no canal da Frontiers vocês podem encontrar os nomes de cada um dos envolvidos na produção do clipe, tanto da Shadow Dancer quanto da Night Bridge. Daí, entre a Shadow Dancer e a Night Bridge que são os clipes propriamente ditos, a gente lançou um Lyric Video da música Icon of Scene. E esse Lyric Video ele tem cenas do Rafael cantando além das letras da música e só por curiosidade essas cenas foram gravadas no estúdio do Marcelo também, no MGC e quem filmou o Rafael naquele dia fui eu. Na falta de um cinegrafista acabou que o baixista tava quebrando o galho lá. Na verdade eu e o Rafael, né, porque eu tava lá com a câmera claramente fazendo um trabalho que eu não sou qualificado pra fazer e o Rafael dando altas dicas ali pra fazer uma iluminação legal. O Rafael já tem muita manha com filmagem por causa do canal dele. Então, deu pra fazer uma filmagem aceitável pra mandar pra Frontiers e eles lá editaram e criaram aquele vídeo incrível da Icon of Scene. Agora, sobre a Nightbreed, cara, foi uma aventura. porque a gente foi gravar num lugar muito longe. A gente foi gravar num morro, num bosque que ficava em cima de um morro e teve que pegar uma estrada de chão. Cara, foi complicado. A gente fez com a mesma equipe da Shadow Dancer, mas o pessoal, a gente ficou com medo de não dar pra fazer o clipe no dia porque o pessoal se perdeu muito no caminho e é de se entender porque eu não sei nem como é que a gente, eu fui junto com o Rafael e o Marcelo e a gente chegou de primeira, mas foi muito na sorte porque foi uma complicação pra chegar no lugar e então o pessoal chegou bem atrasado, a maioria do pessoal demorou pra chegar e a gente dependia muito da luz do sol pra gravar esse clipe, porque se escurecesse ali no meio do bosque já era, não tinha iluminação que aguentasse. Então a gente terminou de gravar ele no laço, mas foi divertido. mais uma vez não tem o que falar, o pessoal da equipe de filmagem, as meninas ali da coreografia, todo mundo deu 100% de si e isso refletiu em um trabalho maravilhoso, eu gostei demais do clipe da Night Bridge. E mais uma vez eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo, mas quem tiver interesse em conhecer outros trabalhos da equipe ou até de, sei lá, vai que você tem uma banda atrás de uma equipe profissional mesmo pra gravar teu clipe, vai no YouTube, procura os nossos clipes da Shadow Dancer e da Night Bridge e vai na descrição, vai ter toda a equipe lá devidamente acreditada, tá? Como o instiguei a falar um pouco sobre produção, eu não poderia deixar de sondar também a relação que vocês têm tido com a Frontiers Records. Muitos ouvintes apenas seguem bandas sem se ater muito aos selos que elas fazem parte. E é importante que notem que as gravadoras também têm perfis, não apenas as bandas, perfis e preferências musicais. Quando analisamos os artistas que trabalham com a Frontiers e com a Nuclear Blast, por exemplo, é possível que identifiquemos um tipo de direcionamento musical e até mesmo de estilo de produção de um álbum, características típicas daquela gravadora. A relação entre músicos e gravadoras não é um mar de rosas. Não foi no passado e continua não sendo. O que temos entre bandas e gravadoras não é um namoro, mas uma relação de trabalho, com metas, perspectivas, papéis a serem cumpridos, coisas do tipo. Há sempre os interesses da gravadora, os interesses dos músicos e nem sempre os dois estão 100% alinhados. Talvez, na história da música, eles nunca estiveram 100% alinhados, nem para uma banda colossal como Beerus, por exemplo. O que se procura é chegar num denominador comum, que possa suprir tanto as necessidades criativas, interpessoais desenvolvidos e também as mercadológicas. Volto a repetir aos ouvintes, escrever um álbum e lançá-lo através de uma gravadora se trata de uma relação de trabalho, antes de tudo, trabalho. E o estudo do mercado, direcionamento musical, público-alvo, isso tudo vai para a mesa de planejamento, onde alguns acabam tendo mais voz ativa do que outros. Em situações normais, principalmente com bandas iniciantes, quem fala mais alto é a gravadora, afinal, é ela quem detém o dinheiro que será investido. Com todas essas questões envolvidas, colocações incômodas da minha parte, eu sei, mas me sinto na obrigação de falar sobre isso, até de maneira pedagógica ao ouvinte, gostaria que você contasse um pouco, Caio, sobre a experiência com a Frontiers Records. É uma gravadora de ponta, de renome, e se não fosse uma empresa respeitável, muitos dos artistas consagrados que trabalham com ela não teriam firmado o contrato, obviamente. Mas, na indústria musical, nem tudo é um mar de rosas. Na verdade, as rosas simbolizam momentos esporádicos e não uma maré constante. Por favor, conte-nos como foi a experiência com a Frontiers Records. E um pouco mais sobre a indústria musical também, esta que você está envolvido, inserido, levando os apontamentos que eu fiz em consideração. Olha, sobre a relação com a Frontiers, eu não tenho muito como opinar sobre isso porque, na banda, o membro que faz contato direto com a gravadora geralmente é o Rafael. Os únicos pontos que eu posso dizer para você com certeza que a Frontiers teve mão e influência na gravação, na produção desse disco, foi o seguinte. Primeiro, aquela exigência que eu já tinha comentado aqui que eles queriam um disco de heavy metal clássico oitentista. Segundo ponto, todas as músicas tiveram que ser enviadas para a Frontiers ainda na fase de pré-produção para ter uma espécie de aval para eles darem um ok para a gente seguir com aquelas músicas. Acredito que isso seja um procedimento padrão que a gravadora tem com as suas bandas. E o terceiro ponto foi na escolha dos singles. As músicas que a gente lançou como single, Shadow Dancer, Nightbreed e Icon of Scene. Claro, a gente deu as nossas opiniões, cada um meio que entrou em um consenso de quais músicas gostaríamos de ver como single, mas a palavra final foi da Frontiers. A gente até confia porque na questão de marketing, pelo menos eu, falando por mim, eu tenho minha música favorita no disco que é Clouds Overgotten, mas eu entendo que na questão, digamos, mercadológica da coisa, do lançamento, talvez ela não funcionasse tão bem como eu imaginei. porque é uma música grande e tal, eu queria que ela fosse o Lyric Video, entende? Mas é isso, nessa questão de influência e de contato, relação com a Frontiers em si, são esses três pontos que eu acredito que seja o que eu posso dizer, o que eu sei, a minha relação, a minha experiência, entende? Uma pergunta mais amistosa agora, meu cara, menos complicada, para te dar um pouco mais de respiro. Os ouvintes vão notar claramente que a parte lírica do álbum é bastante nerd. Em outras palavras, ela bebe muito de obras populares e emblemáticas da cultura popular, em escala mundial. Temos conceitos de filmes sendo representados aqui. Um pouco de cultura oriental e games, como o single Shadow Dancer, inclusive, deixou bastante claro ao fazer referência a ninjas e, pelo que pude notar, ao game clássico, Ninja Gaiden, da Nintendo. Eu, pelo menos, senti isso. Aborda até mesmo o universo dos quadrinhos. A melhor música deste álbum, na minha modesta opinião, é Clouds Overgotten, um primor de composição. E ela não recebeu este nome à toa. Gostaria que falasse sobre isso. Sobre a conexão e as inspirações que os membros têm com essas obras que extrapolam o mundo da música. Claramente, tais referências dizem respeito à nossa geração, tanto para games, HQs, cartoons ou filmes. E lembro ao ouvinte que tal conduta não é necessariamente nova na história do heavy metal. As músicas de metal sempre foram palco para hipopéias, épicos, relatos históricos e menções às obras clássicas da literatura, por exemplo. Coisa que o Ian Malen cansou de fazer, embora não tenha sido a primeira banda do metal a fazê-lo. Desde os tempos do Black Sabbath vemos isso acontecer. O próprio nome da banda, Black Sabbath, foi escolhido devido ao filme do diretor italiano Mario Bava. Nos álbuns do Maiden temos músicas como Phantom of the Opera, Murders in the Rue Morgue, que referencia Edgar Allan Poe, Rhyme of the Ancient Mariner, que se baseia no poema de Samuel Taylor Coleridge e por aí vai. Steve Harris escrevia música daquilo que era nerd, consagrado, interessante, inspirador na sua época, na sua juventude. Mesmo que não sejamos da mesma época dele, estas obras continuam sendo maravilhosas para nós e não à toa conhecemos algumas delas graças ao I Am Aiden. Mas a Icon of Sin também homenageia grandes nomes da cultura popular. Nomes que no futuro certamente serão colocados pelas novas gerações no mesmo patamar de nomes como Edgar Allan Poe. E digo isso não apenas em relação à literatura, mas também sobre cinema e games. Uma indústria nova se comparada às demais, mas que já conta com obras marcantes, inesquecíveis e que inspiram uma banda, como a Icon of Sin, a cantar sobre elas. Do mesmo modo que Steve Harris fazia com a Iron Maiden. Fale-nos sobre isso, meu caro, sobre essas referências enormes que existem na parte lírica do álbum. Então, o legal dessa parte das letras é que pra mim, apesar de todas elas terem sido escritas pelo Sérgio Mazul, que não é um músico que toca na banda, eu me identifico demais com cada uma delas. Até pelo fato de eu ser amigo do Sérgio pessoal e a gente, sempre que a gente conversa a gente acaba entrando nesses assuntos de coisas que gostamos, sabe? A gente é muito fã de cultura pop em geral, filmes, games, séries, quadrinhos. Inclusive eu lembro de já ter perdido quase horas conversando com ele sobre Mortal Kombat, sobre Castlevania. Então é um cara que gosta das mesmas coisas que eu. E isso acaba fazendo a minha relação com as músicas ser muito verdadeira, sabe? Inclusive, dá até pra traçar um paralelo entre as músicas que o Sérgio fez pra Icon com algumas músicas que eu criei lá atrás no Anki. A própria música Survival Instinct, por exemplo, ela homenageia o primeiro filme do Predador de 87, aquele estrelado pelo Arnold Schwarzenegger. E no disco do Anki eu escrevi uma música chamada Prometheus que fala sobre a saga do Alien do Ridley Scott. Claro que essa relação não foi pensada, né? Mas ela serve como um bom exemplo de como nós gostamos das mesmas coisas, sabe? Na música Arcade Generation também, eu lembro que eu sorri de orelha a orelha quando vi a letra a primeira vez, vi que ela citava Street Fighter, Mortal Kombat, Samurai Shodown, Cadillacs e Dinossauros, Turtles in Time, é muita coisa ali que me remete à minha infância. Então é isso. Apesar de não ter escrito as letras, eu gosto delas como se fossem minhas e não teria feito diferente, cara. O Sérgio fez um trabalho excelente com essas letras aí. Quem for saudosista e viciado em videogames e quadrinhos que nem eu vai se sentir presenteado com essas letras, tenho certeza disso. Muito bacana. Essas referências deixam um gostinho a mais na apreciação do álbum. Pelo menos pra mim, que também aprecio todas essas obras que inspiraram vocês. Mas vamos para outro tema. O que tenho a perguntar agora é sobre a parte musical levando você como baixista em consideração. Estou entrevistando um baixista e não poderia perder essa oportunidade. Eu corvo não apenas sei do seu gosto por baixo de seis cordas, mas também consigo ouvir o uso em alguns momentos do álbum. Sendo bem franco, eu gosto e prefiro baixo de seis cordas e gostaria de ter ouvido ainda mais do que eu ouvi no álbum em si. Sendo assim, se estiverem aceitando sugestões para os próximos lançamentos, meu recado está dado. Deixem o Caio usar seis cordas, meus caros. Vai ficar da hora. Esse cara toca muito. As duas adicionais não estão ali de enfeite. Mas, vamos então aos temas da pergunta. Quero que faça um balanço sobre o uso de quatro e seis cordas no álbum. Você ficou satisfeito com o trabalho final? Gostaria de ter feito algo diferente? E sobre baixos de seis cordas, qual o seu apreço por um instrumento como esse? Muitos baixistas têm motivos especiais para preferir baixos com quatro ou seis cordas e gostaria de saber o seu. Ainda sobre a parte musical, queria ouvir também um pouquinho sobre a química que você teve com o CJ, o baterista da banda. Afinal, vocês dois são a cozinha. Tudo começa com vocês. De certo modo, a relação musical entre você e o CJ é recente, mas ouvindo o álbum fiquei surpreso como ambos se entenderam muito bem, naturalmente. Imagino que suas influências musicais sejam semelhantes, ou no mínimo próximas, mas há sempre algo a mais envolvido, que ajuda bateristas e baixistas a se darem bem e fazerem uma leitura intuitiva um do outro. Fale um pouco sobre isso também, por favor. Legal. Sobre as seis cordas, então. É bom saber que mais gente é entusiasta de muita corda no baixo, que nem eu. Olha, eu acredito que dentro desse estilo que a gente se propôs a compor no disco da Icon of Scene, não tem muito o que fazer. Não dá pra explorar tanto a região mais aguda do baixo, a sexta corda, porque não tinha muita banda nos anos 80, pelo menos no meio heavy metal que fazia isso. Eu até usei um pouco em algumas músicas no Tapping da Clouds Overgotten, por exemplo, no solo da Virtual Empire também eu chego a usar a corda mais aguda. E em outras, como a própria Icon of Scene e a Survival Instinct, eu acabei usando a corda C mais grave, eu decidi tentar colocar um pouco mais de peso de corpo em alguns riffs de guitarra, então eu usei o Cizão. Sei lá, pra um próximo disco, quem sabe eu não use mais essas seis cordas aí, essas duas cordas adicionais no caso. Eu não prometo nada, mas eu também não digo que eu não tenho vontade. Pra quem gostou do meu trabalho como baixista nesse disco da Icon, pra quem tá me conhecendo no caso com esse CD, olha, eu já agradeço muito e, pô, vai atrás dos meus outros trabalhos como baixista, eu tenho meu canal no YouTube, que é CJ Vidal, onde eu faço mais versões de músicas de games no baixo e tem o meu disco com Anki, que é um disco em que eu trabalhei muito como compositor ao lado ali do Olek e do Felp e é um disco em que eu não me amarrei a estilo nenhum pra compor as linhas de baixo, né, tem tudo que eu gosto ali, misturei Fresh, Prog, Deathcore, Metalcore, New Metal, tem um pouco de tudo ali e na questão técnica eu acredito que usei tudo que eu sabia fazer na época naquele disco então eu acredito que os amantes do baixo principalmente do baixo de seis cordas vão gostar daquele disco ali e agora o porquê de eu ter escolhido o baixo de seis cordas pra minha vida pra tudo que eu toco vamos lá é mais uma história bem longa então aconselho que vocês peguem alguma bebida e alguma coisa pra comer eu comecei a estudar música com mais ou menos ali meus 13 anos de idade e eu comecei estudando pelo baixo mesmo fazia aula de baixo com o professor só que eu não tinha o baixo em casa eu tinha um violão então eu treinava os exercícios as técnicas no violão e mais ou menos um ano depois eu fui comprar meu primeiro baixo um Janine série Exonic de quatro cordas era um baixo bem de iniciante mesmo e comprei uma guitarra também era uma GTR modelo Stratocaster e pelos próximos dois anos um ano e meio eu fui estudando os três instrumentos em paralelo o violão a guitarra e o baixo estudava um pouquinho um ali um pouquinho aqui até que chegou um momento que eu pensei putz eu tenho que focar só em um instrumento senão eu não vou ser bom em nenhum e a minha ideia brilhante foi de ser guitarrista então eu comprei uma guitarra um pouco melhor comprei uma Ibanezio comprei uma pedaleira uma boss GT10 e comecei a fazer aula de guitarra e estudar intensamente eu cheguei a ficar atingir as minhas acho que duas horas por dia de barulho na guitarra incomodando meus pais incomodando os vizinhos era aquela coisa triste acho que todo guitarrista começa assim depois de um tempo chegou o momento que eu achei que estava preparado para entrar numa banda eu cheguei a participar de algumas bandas aqui de Curitiba e conheci muitos músicos isso foi muito sadio para mim na época porque a maioria dos contatos que eu considero importantes na música que eu tenho hoje eu fui conhecendo nessa época então quando eu montei o Anki eu era guitarrista eu não era o baixista da banda ainda inclusive quando gravamos o primeiro EP com o Sol produzindo eu gravei a guitarra e o baixo porque a gente não tinha baixista ainda o que rolava eu escrevia as músicas fazia os arranjos tanto a parte do baixo quanto da guitarra e aí eu escrevia tudo o que eu queria ali no baixo e chamava vários caras para tentar fazer teste para a banda tocando aquelas músicas que eu escrevia e eu não estava conseguindo achar alguém algum baixista claro na época eu não conhecia tanto baixista como eu conheço hoje né mas para o meu círculo social na época eu não conseguia encontrar um baixista que suprisse a nossa demanda sabe mais uma vez escutem as músicas do álbum do Anki o nome do álbum é Prologue e ele está em todas as plataformas digitais também escutem ele e escutem lá o que eu estava querendo que os caras tocassem no baixo então a gente estava com muita dificuldade de encontrar um baixista né e eu pensei pô eu que estou criando essas linhas de baixo aqui eu consigo tocar elas e achar um guitarrista bom a princípio pelo meu círculo de amizades aqui agora é mais fácil do que encontrar um baixista e na época eu também estava muito viciado em metal progressivo né era John Mayung para lá Felipe Andreoli para cá eu também conheci o Hibria naquela época mais ou menos ali em 2011 eu fui para o festival Porão do Rock em Brasília e vi pela primeira vez uma banda que depois veio a se tornar uma das minhas favoritas de todas eu acho que é a minha banda favorita aqui do Brasil e o jeito com que o baixista tocava que na época era o Benyur Lima o grande mestre que um dia eu pretendo conhecer ainda cara me surpreendeu demais baixo de seis cordas tocando de tudo tudo que é tipo de técnica que você imaginar o cara dominava né tapping slap psicato com três dedos super rápido gruvava muito bem cara depois eu fui procurar os discos do Hibria para ouvir e fiquei completamente extasiado então em meio a tudo isso fui lá resolvi assumir o manto de baixista do Anki e comprei um baixo de seis cordas cara na época era um Tajima Millennium 6 um baixo relativamente barato pelo menos na época eu achei ele bem baratinho e pô supriu todas as minhas necessidades na época e eu lembro que na época como eu disse ali eu fazia aula de guitarra com o Rafael Tedesco grande guitarrista aqui da cidade e nossa chegou um momento que eu comecei a parar de levar a guitarra para a aula e eu levava o baixo daí eu pedia para ele me passar todo o conteúdo de escalas de arpejos que ele estava me passando de guitarra para eu aplicar no baixo entendeu daí ficava eu lá transpondo os exercícios e tentando tocar o que eu tocava na guitarra no baixo então basicamente foi isso eu acabei sendo um baixista por demanda mais por demanda do que por vontade claro que desde o início eu sempre fui apaixonado pelo baixo tanto que foi o primeiro instrumento que eu tive vontade de tocar que me fez querer estudar a música sabe mas ah adolescente né caras adolescente tem aquela fase de que não eu quero ser guitarrista eu quero ser uma estrela no palco não quero ficar só ali no cantinho junto com o baterista fazendo fazendo a harmonia fazendo a cama para a música eu quero solar coisa de adolescente agora voltando para o centro dessa entrevista que é a atualidade e o disco Icon of Scene a gravação com o CJ foi cara foi muito satisfatória porque como eu comentei a gente gravou junto eu numa sala ali com baixo e ele na outra com a batera e eu digo para vocês que é melhor gravar assim porque por exemplo quando eu gravei com o Anki o nosso baterista na época gravou primeiro a batera e aí depois o segundo instrumento a ser gravado foi o baixo e aí quando eu cheguei no estúdio para gravar o baixo tinha muita coisa ali que não estava no script sabe ele junto com a Daíra acabaram inventando coisas novas na hora de gravar a batera e aí acabou que eu tive que que me adaptar em tempo real tive que criar coisas ali para acompanhar as viradas novos detalhes de bumbo e tal então cara valeu muito a pena ter gravado ao mesmo tempo que o CJ e eu posso até dar como exemplo aqui de uma parte de música que a gente inventou juntos ali na hora da gravação que foi o pré-refrão da The Howling se eu não me engano o segundo pré-refrão ele tem uma virada que eu encaixei uma descida de escala junto e logo em seguida uma pausa que eu achei que foi um dos momentos mais legais ali de bateria e baixo da música e foi a gente que inventou na hora entendeu algo que preciso elogiar no álbum também foram os riffs de guitarra devido ao apego técnico que normalmente temos os olhos sempre brilham para os solos e por sinal estão ótimos mas muito me chamou a atenção os riffs a parte rítmica porque ao contrário do que o senso comum indica não é nada fácil criar riffs marcantes um riff até quem não é guitarrista pode criar basta conhecer alguns acordes mas um riff marcante que fique colado na nossa memória que nos deixe com vontade de assoviar de cantar isto é difícil pra caramba demanda muito tato e criatividade e no álbum de vocês há alguns que me deixaram com vontade de focalizá-los confesso atingiram o efeito esperado gostaria que falasse um pouco do sol e do mateus os guitarristas pensando um pouco no que acabo de mencionar e do marcelo que também é guitarrista ouvindo o álbum percebo que sol e mateus são diferentes um do outro o que é mandatório em um álbum de heavy metal tradicional temos as guitarras gêmeas típicas do gênero como nos ensinaram KK Downing Glenn Tipton Dave Murray e Adrian Smith mas o segredo reside em seus estilos e personalidades diferentes que se complementam acredito que a pessoa que imaginou sol e mateus na mesma banda tenha levado isso em consideração olha Corvo sobre as guitarras do Icon eu vou dizer pra você eu acho que não poderia ter trio melhor o marcelo ali como compositor um cara super experiente no gênero de hard rock e heavy metal e como intérpretes o sol e o mateus e o sol e o mateus eu acredito que eles sejam aqueles tipos de guitarristas que se complementam mesmo os dois tocam em estilos com pegada super diferente e aí quando junta nasce um baita disco de heavy metal cara eu acho que aqui a gente tem uma dupla bem parecida com a dupla de guitarristas do judas sabe o mateus é o cara dos riffs o cara mais old school ali no estilo mais KK Downing e o sol é o Glenn Tipton né o cara mais do shred guitar mesmo metal moderno e tal eu não tô dizendo que eles tocam igual os guitarristas do judas sabe nem que eles tem os ingleses lá como principais influências pra eles o que eu tô dizendo é que esse tipo de dupla de guitarristas bem distintos entre si é o tipo que a gente tem na Icon entendeu agora sobre o tipo de som que esses caras ouvem no que eles pensam musicalmente na hora de escrever ó começando pelo Marcelo eu sei que vocês conhecem o trabalho dele pelo hard rock aí pela Landfall mas eu sei que ele também curte muito progressivo Rush Dream Theater é a praia dele e agora sobre o Matheus algumas das bandas que eu já vi muito ele dizer que gosta é o próprio Judas Priest eu acho que o álbum Defenders of the Faith é o favorito dele ele gosta muito de Tolkien também já o Sol eu sei que ele curte muito Angra então dá pra ver né que os dois são muito diferentes entre si aliás os três são falemos um pouco do senhor Rafael Mendes baita vocalista o que eu gostaria de manifestar desde já a todos os ouvintes é que cantar neste nível é para poucos muito poucos e não falo apenas do cenário nacional mas do internacional também quantos vocalistas vocês já ouviram por aí que conseguem cantar com a mesma precisão com o alcance e o tonus de um Bruce Dixon pouquíssimos Rafael é extremamente capaz habilidoso e vejo um potencial imenso nele li uma entrevista recente onde ele disse que moldou seu vocal sua técnica ouvindo Bruce Dixon e por isso a similaridade no entanto e posso estar errado eu senti que o Rafael mencionou isso de maneira a reafirmar sua identidade e preferência e como ouvinte alguém que escutou com atenção o álbum e ficou muito satisfeito com a abordagem do Rafael penso que ele não deve considerar que chegou no pico de sua aprendizagem fazer o que ele fez em Icon of Sin fala por si e os detratores não conseguirão desmerecer o trabalho ou tirar dele os méritos ele os tem e merece mas aqui vai o meu adendo eu percebo que o timbre dele o alcance vocal e claro sua idade ajuda muito a cantar com tal intensidade faz toda a diferença mas ele tem potencial para muito mais em termos de pluralidade nenhum vocalista é igual isso é fisicamente impossível diferente de instrumentistas de corda que podem fazer uma simples troca um vocalista não tem essa comodidade o único caminho é cuidar da boa estrutura vocal que temos e a dele como de todos os outros vocalistas é única não existem cordas vocais iguais diferente do Dixon que já está em idade avançada que bravamente sobreviveu a um câncer no seu aparelho vocal e que deixou sequelas podemos ouvir isso no último álbum ao vivo lançado pelo Maiden o Rafael pelo contrário tem um longo caminho pela frente a partir daquilo que ouvi em Icon of Sin e também sendo eu mesmo um apreciador do Maiden enxergo muito potencial no Rafael como intérprete penso que Icon of Sin é apenas um embrião já de excelente nível para coisas ainda maiores se ele manter a mente aberta para explorar o excelente aparelho vocal que possui e minha justificativa para o que coloco é porque o Bruce canta um tipo de composição que reflete a direção musical de Steve Harris Dave Murray Adrian Smith e Yannick Ears os compositores do I Am Aiden Dixon canta apenas Maiden é influenciado pela identidade sonora do Maiden e este não é o caso aqui não é o caso do Icon of Sin além de Maiden há influências muito evidentes de bandas como o Dio e o Judas Priest como intérprete e narrador dessas canções de diferentes inspirações Rafael entregou um trabalho muito competente cantando músicas que não reproduzem apenas as influências do Maiden e por consequência não apenas do seu vocalista o Bruce Dixon na própria Frontiers Records eu posso usar outro vocalista o qual imagino que o Rafael também respeita muito que é o Your Land como exemplo quando o Yorn apareceu de fato para o mercado cantando com Roland Grapple na Masterplan banda que o guitarrista fundou após deixar o Halloween lembro que aconteceu uma coisa muito parecida Yorn é fã do Dio e se inspira nele para tudo o que canta assim como o Rafael se inspira no Dixon e o Yorn foi bastante perseguido por isso chamado de dublê de copiador e muitos outros insultos de certo modo o Rafael está passando por uma experiência muito similar para dele nesse sentido gostaria de chamar atenção para como o Yorn não se abateu com isso com o passar dos anos e como ele também foi lapidando o seu canto para construir uma identidade vocal indiscutível o Yorn deixou de soar ou cantar com os mesmos traços e influências do Dio absolutamente não como intérprete ele é muito parecido com Ronnie mas ele trabalhou na entonação procurou explorar outros espectros vocais que lá no começo no início da Master Plan ele não fazia com tanta frequência o cara que no início era chamado de cópia do Dio hoje é chamado pelo próprio nome e talentoso como Rafael é ele tem total condição de ser reconhecido deste modo e como ouvinte com toda a humildade a minha sugestão é que Rafael continue trabalhando com os colegas de banda para também ampliar seu espectro vocal o modo que um vocalista soa não depende exclusivamente dele mas também da abordagem e estilo que os instrumentistas de uma banda escolhem da afinação do tempo e de muitas outras variáveis algo que todo músico sabe mas é importante dizer isso porque a maioria dos ouvintes não leva essas coisas em consideração então é sempre bom lembrar e penso que o trabalho com instrumentistas para um vocalista é fundamental para não engessar em apenas um estilo com uma banda tão talentosa como a Icon of Sin o céu é o limite e no caso do Rafael o trabalho em conjunto com os demais acredito que pode fazer com que ele descubra características da sua voz que talvez ele ainda nem conheça e por que eu digo isso? porque por mais que nós ouvirmos o Dixon na interpretação dele também existia uma pitadinha de Rob Halford tímido ali no canto aparecendo quando necessário e também do Dio porque a música que a banda escreveu clamava por isso e quando clamou o Rafael matou no peito e arriscou portanto é uma sugestão que dou com toda a humildade de ouvinte sem a empáfia de querer ensinar algo a músicos do calibre de vocês longe disso mas jamais se limitem e pensem que vocês só tem condição de tocar de um jeito só se algum dia a gravadora exigir que seja só de um jeito ok compreenderemos pois aí não vai ter o que fazer mas o talento é latente na voz do Rafael para seguir o mesmo trajeto que um músico como Jorn seguiu na carreira após anos de perseguição e acusações de copiar o Dio sei que foi um grande testamento da minha parte mas precisei fazê-lo para que você agora Caio possa comentar de forma transparente sincera e de maneira esclarecida o ponto que eu quis tocar então vamos lá o que falar sobre o senhor Rafael Mendes putz o cara é fera mesmo não só como músico mas como pessoa como eu já comentei antes ele ficou aqui em casa por umas 3 semanas ele veio para Curitiba para gravar os clipes da Icon e eu vou dizer para vocês a gente brincou de tocar violão e cantar em alguns momentos e não é só de Bruce Dickinson que vive o cara claro que ele construiu sua imagem na internet como a voz mais próxima e a técnica também mais próxima do Bruce Dickinson possível mas em vários momentos a gente tocando aqui algumas músicas diferentes do repertório do Maiden e do Bruce Solo deu para ver que o Rafael ele domina muito mais do que a tessitura Dickinson se é que isso existe principalmente na questão do vibrato eu acho que o Rafael ele consegue muito além dos vibratos típicos do Bruce tanto na questão da intensidade das notas quanto da velocidade da vibração por exemplo dois vocalistas que o Rafael falou para mim que sempre teve como ídolos e como referências foi Michael Kisk do Halloween e Tobias Semeth do Edgar e Avantasia são dois vocalistas com técnicas muito diferentes de vibrato o Tobias ele tem um vibrato mais lento e o Michael Kisk principalmente nessa fase mais recente dele ele tem um vibrato muito ligeiro muito rápido e eu ouvi o Rafael vibrando das duas formas diferentes dependendo da situação e outro tipo de técnica que eu acho que a voz do Rafael difere muito da do Bruce Dickinson é na voz de cabeça eu posso até citar aqui em alguns momentos do nosso disco que ele remete muito a outros vocalistas na minha opinião por exemplo na Road Rage tem um verso que precede o solo de guitarra em que ele usa a voz de cabeça e me lembra bastante o próprio Rob Halford naqueles agudos extremos e estridentes da fase painkiller na Survival Winston também tem um momento ali em que ele fala Predator na letra se eu não me engano é um salto de oitavas ali que também me lembra o Rob Halford mas me lembra mais ainda o Ralph Shippers do Primal Fear que já foi Gamma Ray também claro que uma coisa leva a outra porque a gente sabe que o Ralph Shippers tem o Halford como um dos seus principais pilares para o seu jeito de cantar o Rafael mesmo ele já me disse uma vez que muito antes dele cantar dele começar a estudar e treinar a técnica vocal ele escutou Queen e ele se apaixonou pelo jeito que o Fred Mercury canta pela sua técnica seu domínio da voz de peito e voz de cabeça eu acho que isso é mais uma indicação de que o Rafael tem outros pilares vocais além do Bruce Dickinson e outro cara que eu sei que o Rafael gosta muito também e que se inspira bastante é o André Matos e aí já entra de volta também nesse aspecto da voz de cabeça do domínio da voz de cabeça e ultimamente eu acho que o vocalista que ele tem mais escutado é o Yorn que por coincidência ou por obra do destino sei lá também está na Frontiers eu fico torcendo para que um dia role uma collab alguma coisa com o Yorn imagina uma música com participação especial do cara nossa eu já fico maluco só de pensar e pô quem sabe né o Rafael esses dias gravou uma música no projeto Avalon do Timu Tolkien então é um sonho possível para fechar gostaria de afirmar minha preferência pela música Clouds Overgotten que na minha avaliação foi a composição que conseguiu transmitir todas as qualidades das demais faixas e algo além delas esta é a composição onde penso que vocês se superaram como músicos e é na minha avaliação o grande destaque de vocês é aquela música que daqui a 10 anos talvez quando a banda tiver mais 2 ou 3 álbuns na discografia e for fazer um show ao vivo algum chato vai gritar toca Clouds Overgotten e esse chato será eu esta música está para o álbum de vocês como Phantom of the Opera estava para o primeiro álbum do I Am Maiden é o épico o grande destaque e por mais que o Maiden não a toque com tanta frequência eles tinham total ciência que aquela música tinha sido o grande momento do primeiro álbum deles e a minha primeira pergunta tendo como ponto de partida Clouds Overgotten é se vocês como banda tiveram esta sensação depois que o álbum estava pronto se com Clouds Overgotten vocês tiveram aquela sensação de caras esta música ficou matadora nos superamos e como segunda pergunta preciso novamente recorrer a minha acidez pelo tamanho da música a mais longa do álbum não deixo de notar que este não é o tipo de música comum para bandas que assinam com a Frontiers Records as mais consagradas tem um poder de decisão maior é claro posso usar We Are novamente como exemplo no álbum chamado Life on Death Road de 2017 a Frontiers deixou o norueguês gravar a faixa título com mais de 7 minutos de duração cheia de solos e por sinal é também a minha faixa favorita daquele trabalho o que me motivou a ouvi-lo mas esse tipo de composição longa não é muito tradicional para artistas da gravadora muito menos para serem lançadas como single e ganharem vídeos o Yorn ganhou mas ele é velho de casa no caso da Icon of Sin foram as músicas Shadow Dancer e Nightbreed as primeiras divulgadas que tem tempo de duração menor eu particularmente não vejo a Frontiers Records deixando a banda divulgar um clipe para Clouds of Ergotten e se isso acontecer ficarei muito surpreso já fiquei surpreso com o fato da empresa deixarem vocês escreverem uma música tão longa sendo uma banda que está iniciando na gravadora minha segunda pergunta sobre o assunto no caso é nesse sentido podemos ter como ouvintes a esperança de que no futuro ouviremos mais composições épicas como Clouds of Ergotten olha sobre a Clouds of Ergotten Corvo ainda quando eu ouvi a versão demo dela eu tive certeza cara essa é a melhor música do disco sem dúvida nenhuma eu falei isso para os caras pô a harmonia dela empurra a música para uma atmosfera que para mim é muito Cavaleiro das Trevas do Frank Miller inclusive quando eu recebi a demo antes de criar minhas linhas de baixo eu peguei para reassistir a animação que foi inspirada na graphic novel do Cavaleiro das Trevas aquela animação que se não me engano foi lançada uma parte dela em 2012 e a segunda parte em 2013 então eu peguei para reassistir em alguns momentos eu até coloquei a música para ouvir junto com a animação cara aquilo me arrepiou de um jeito lembrando aqui até vem uma cena na cabeça tem um momento da animação que o velho Bruce ele volta depois de uma noite de trabalho ele volta para a Batcaverna todo arrebentado e ele vai aos poucos deixando o uniforme no chão todo ensanguentado e ele vai caminhando pela escuridão da Batcaverna tendo lembranças tendo flashbacks dele quando criança em alguns momentos logo que ele perde os pais e aí ele chega num momento ali olha para a escuridão da caverna cheio de morcegos e fala com aquela voz do clássico dublador do Batman brasileiro o Márcio Seixas ainda não acabei e você não terminou comigo nossa cara eu sou muito apaixonado por Batman dá para perceber e foi nesse momento vendo essa cena e escutando o refrão da Clouds Over Gotham que eu me toquei que eu estava apaixonado pelaquela música pô eu queria de verdade que essa música tivesse saído como single queria que fosse o lyric video do disco até porque a letra dela é muito forte seria um presente para os fãs de Batman mas eu entendo como eu já falei eu entendo que pelo pela questão mercadológica uma música tão grande não funcionaria tão bem principalmente acho que pelos padrões do YouTube o pessoal não assiste os vídeos longos na íntegra pelo menos a maioria deles infelizmente na minha opinião vou falar vou desabafar aqui agora a galerinha que assiste YouTube é muito mal acostumada para mim todo mundo tinha que se inscrever no canal Cantinho do Corvo e aprender que bom conteúdo não pode ter limite de tempo não o produtor de conteúdo tem que ter o tempo que ele precisar para fazer o bom trabalho pelo menos é nisso que eu acredito mas beleza a gente também está vivendo numa geração que o pessoal tem cada vez menos tempo para se entreter e tal então envolve toda uma questão até sociológica talvez acho que não é assunto para uma entrevista de banda né quem sabe num outro vídeo né Corvo e outra questão que você abordou ali na pergunta é sobre no futuro nós teremos mais músicas épicas do Icon of Scene olha se depender de mim com certeza eu vou dizer que eu sou o tipo do cara que quando sai algum disco novo de uma banda que eu gosto eu olho a lista de músicas com o tempo de duração de cada uma para ver se tem alguma música com mais de 9 minutos porque eu amo épicos para vocês terem uma ideia o meu disco favorito do Dream Theater é o Six Degrees of Inner Turbulence a segunda parte dele né o segundo disco que é aquela música a própria Six Degrees of Inner Turbulence que tem 45 minutos dividido em várias partes putz para mim é a obra-prima da banda no disco do Anki inclusive eu compus uma música que é a que leva ao título do álbum Prologue of the Last Dark Age ela tem 14 minutos se não me engano para vocês verem eu adoro música gigante e são 14 minutos de música que não repete ela não tem aquela estrutura básica de verso ponte refrão verso solo o refrão ela tem vários solos vários versos completamente diferentes um do outro se eu não me engano só tem uma partezinha que se repete lá e a letra conta uma história com o início meio e fim acho que essa meio que é a fórmula de criar um épico de heavy metal claro não é a banda que decide o que vai se tornar um épico o que vai ser uma obra-prima e isso depois cabe ao tempo cabe ao público decidir mas quando a banda pensa de forma premeditada acredito eu em criar o seu épico eu acho que basicamente a fórmula é essa tipo a fórmula dos mitos gregos das grandes odisseias e tal você tem que ter uma música longa para caber uma letra longa uma letra que conte uma história com início meio e fim como considerações finais há algo mais que gostaria de dizer aos ouvintes caro Caio novamente agradeço pela entrevista pelo tempo que me disponibilizou pela franqueza e honestidade nas respostas olha Corvo primeiramente eu queria te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui nesse canal que como eu não canso de dizer eu sou muito fã e queria dizer para os seus inscritos não deixem esse cara parar de fazer vídeo não deixem o Corvo desanimar vamos comentar mais vamos compartilhar mais porque esse aqui é um canal de um cara que compartilha da mesma paixão que a gente de cultura pop games filmes séries e é um cara que não tem preguiça de falar sobre essas paixões entendeu e também não se importa com a parte de algoritmos do youtube toda essa frescura que eu já vi estragar muito o canal então é isso não vamos deixar essa comunidade do cantinho do Corvo esfriar e sobre a banda Icon of Scene eu espero que vocês estejam curtindo o som garanto para vocês que é música feita por quem ama o que está fazendo e espero vê-los de novo em breve quem sabe em algum próximo vídeo de análise de trilha sonora ou quem sabe até o Corvo não aparece no meu canal para uma visita uma collab o convite está feito hein mas então é isso pessoal um salve e saudações corvídeas convite não apenas aceito como será mais uma vez uma honra colaborar com você no seu próprio canal com a pauta que avaliar que eu esteja à altura será um imenso imenso prazer reforço que como um de meus inscritos mais polidos educados construtivos e bem intencionados você é uma figura importante na história do canal como eu disse anteriormente é o responsável por musicalizá-lo por criar essas melodias que todos escutam no fundo um verdadeiro privilégio para mim é motivo de muita gratidão vir para o canal e ouvir mais uma vez a sonata da solidão tocando nos vídeos o fato das minhas reflexões terem inspirado um músico do seu calibre a musicalizar este espaço foi de uma gentileza que não apenas deixou transparente sua competência e talento musical mas o tipo de pessoa que você é o privilégio de recebê-lo aqui sempre será meu as portas do cantinho continuarão abertas e agora que estou ciente de que eu posso convidá-lo mais vezes tenha certeza de que não abrirei mão desta oportunidade novamente muito obrigado pela entrevista e pela honestidade nas respostas especialmente em relação às colocações mais provocativas fiquei muito satisfeito e espero que os ouvintes tenham apreciado a comunicação tanto quanto eu meu caro no mais agradeço a todos por terem chegado até aqui e reforço para conferirem o álbum Icon of Sin desta nova e promissora banda de metal brasileira ficarão bastante surpresos com o que vão ouvir garanto um forte abraço e saudações convidias e saudações